Fala galera atleticana, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal com as últimas notícias do Galo Hoje. Já chega deixando seu like e inscrevendo-se no canal de notícias do Galo Hoje. A pedido de Eduardo Coudé, Atlético Mineiro tentou a contratação de mais um jogadores internacional. Saiba todos os detalhes assistindo o vídeo até o fim. O Atlético Mineiro segue invicto na temporada, lidera o Campeonato Mineiro e passou para a terceira fase da Pré-Libertadores. A desconfiança da torcida com o time ainda continua apesar do aproveitamento na temporada. Vários jogadores foram contratados a pedido do treinador e aos poucos eles vão entrando nos jogos. Agora surge a notícia que o treinador pediu mais um centro-avante para a sequência da temporada. De acordo com o jornalista PVC, o Atlético Mineiro tentou a contratação a pedido do treinador Eduardo Coudé, do ex-jogador do Internacional e atualmente no Fortaleza, Thiago Galhardo. Seria mais um jogador que trabalhou com ele no Internacional. Depois dos meio-campista Patrick Edenilson, o lateral sarável zagueiro Bruno Fux. E aí, torcida atleticana, Thiago Galhardo seria uma boa para o ataque do Atlético Mineiro? Deixe a opinião nos comentários. Não se esqueça de inscrever-se no canal de notícias do Galo hoje.